Chega no canal! Bora lá! Boi, 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 boi a cara feita De um menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita De este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Oi amiguinhos Vocês estão gostando do vídeo? Então se inscreve no canal Deixa seu like E vem brincar com a gente Tchau 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 Tchau